Vem aí a terceira voz da noite Serra do Mel, cantando o último telefonema de Aguinaldo Timóteo Com vocês, Françueldo Oliveira Obrigado, Deus Boa noite, minha gente Devo dizer que estou partido Nem sei Nem sei pra onde É que eu sei O rio de ti Fora de longe Da vida Eu vou reclamar Porque não me ama Mesmo Muito distante Estou contigo Pra sempre A cada instante Pela vida Vem para os amigos Encontra o motivo Minha venta me mira É história que me tira Lembranças amáveis A quem hoje preferes Me diz que essa paz Eu vou reclamar Eu vou reclamar Quero estar aqui Não sei Não sei o quê Por quê Estou chorando Não vai cantar Não vai cantar Não sei o quê Só vem de parque Eu te amo Este motivo Eu te amo Como eu te amo 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 Obrigado.